Caros amigos, não tenho mesmo palavras para expressar a minha felicidade e gratidão nesse momento tão especial para o canal. Finalmente batemos a marca de 1 milhão de inscritos, um momento que todo criador de conteúdos no YouTube sonha e deseja. O canal já existe há dois anos e meio, uma longa caminhada na qual viveram-se períodos de muitos altos e baixos. Mas graças a vocês, ao apoio e a presença constante de cada um de vocês, eu não desisti desse projeto e segui em frente, e hoje os resultados começam a aparecer. O canal já tem mais de 1550 vídeos, sendo nesse momento uma autêntica enciclopédia digital dedicada ao militarismo. Já fiz tantas análises, já apresentei tantos equipamentos e já debati tantas estratégias com vocês, mas mesmo assim ainda falta tanto para falar, que numa avaliação assim muito por alto, eu diria que há material para pelo menos mais uns 10 mil vídeos. Nesse tempo todo, o canal já acumulou mais de 200 milhões de visualizações, com quase 11 milhões mensais. A cada dia que passa, mais de 1500 novos inscritos se juntam a esse pequeno exército, e juntos mostramos ao YouTube que há sim espaço para conteúdo técnico, histórico e científico de qualidade. E além de agradecer a cada um de vocês, que todos os dias assistem aos vídeos, deixando likes, comentários e compartilhando com amigos e familiares, quero também agradecer aos amigos que fiz aqui na plataforma, como Felipe de Deus do Vamos Falar de História, que tanto me ajudou quando eu ainda estava dando os primeiros passos. O Matheus do canal Assombrados, que divulgou muito o meu primeiro canal, o Hoje na Segunda Guerra Mundial, dando um grande impulso para começar o Hoje no Mundo Militar. O Sérgio Sacani do Space Today, que mesmo com conteúdos tão diferentes ajudou bastante na divulgação do meu trabalho. Um abraço especial ao Lito do Aviões e Músicas, que através de referências cruzadas em muitos vídeos, contribuiu bastante para o aumento da visibilidade desse canal. O Júlio Lobo do Sobrevivencialismo também deu uma grande força, referindo sempre o Hoje no Mundo Militar. E queria também deixar um abraço ao Comandante Farinazo do Arte da Guerra, com quem já fiz alguns trabalhos bem interessantes e que com certeza se repetirão no futuro. Essas são apenas algumas das muitas pessoas que ajudaram a fazer do canal aquilo que ele é hoje. E assim como agradeço a vocês, que seguem e curtem o meu trabalho, também agradeço a eles. Nos próximos dias, vamos organizar uma grande live aqui no canal, reunindo alguns desses amigos, como forma de agradecimento. E também para inaugurar as lives, que serão feitas aqui pelo menos duas vezes por semana, nas quais iremos debater com vocês, temas atuais ligados ao mundo militar. Para mim é uma honra e uma grande responsabilidade saber que faço parte da vida de tantas pessoas. Mais uma vez o meu muito obrigado, de coração, muito obrigado a todos vocês que fizeram e fazem do Hoje no Mundo Militar, aquilo que ele é hoje.